Bem, bom dia a todos, esse é o nosso segundo encontro para falar de acessibilidade. O Fórum Capacita é um projeto do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, um fórum da Assembleia Legislativa, que tem como foco aproveitar o conhecimento das instituições que interagem no dia a dia nosso, de discussão de desenvolvimento econômico, aproveitar a expertise dessas instituições para poder trazer mais capacitação para os funcionários, não só da Alerj, como dos demais órgãos públicos. A acessibilidade é um tema fundamental da agenda ambiental da administração pública, e a gente vem também, na Alerj, trabalhando muito próximo da rede legislativa sustentável. É uma rede que foi criada pelo TCU, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, com o objetivo de disseminar conhecimento a respeito da agenda ambiental, do plano de logística sustentável, de como fazer a sustentabilidade acontecer nos órgãos do legislativo, câmaras municipais, assembleias legislativas. E a gente, nessa discussão sobre como tornar o prédio da Alerj mais sustentável, a gente está fazendo uma mudança agora para um prédio totalmente retrofitado, que tem várias medidas de acessibilidade, de sustentabilidade implementadas. A gente está trabalhando justamente nessa transição para fomentar uma reflexão de todos os funcionários da casa a respeito dessas temáticas. e conhecer também a complexidade delas. E quando a gente fala de acessibilidade e começa a perceber a quantidade de temas que estão interligados junto a ela, quando a gente começa a falar de sustentabilidade, a gente percebe também a quantidade de temas que circundam ali em volta, a gente percebe que o desafio é bem grande. E a gente só consegue enxergar algum resultado se a gente conseguir envolver cada um e apurar os olhares para o que é necessário ser feito. O que a gente pode, do nosso cargo, da nossa função, da nossa atividade que a gente exerce todo dia, contribuir para que essa agenda ganhe impulso. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, Mário Vidiano, do Senado Federal. Ele contribui diretamente com essa temática da acessibilidade e também da sustentabilidade nos edifícios públicos, no Senado. E também trabalha justamente disseminando esse conhecimento. Então, tem um livro que ele vai falar aqui um pouco desse livro, Mário, acho que é super importante, porque ele é uma fonte de informação que está disponível no site da Rede Legislativa Sustentável. Enfim, então ele vai falar um pouco sobre essa questão do conforto, da questão da qualidade de vida, que a gente pode buscar a partir do momento que a gente adapta os espaços para que mais pessoas possam circular e poder também desempenhar as diversas funções que o poder legislativo exige que sejam feitas. Então, Mário, seja muito bem-vindo. Mário Vidiano. Eu vou passar rapidamente a palavra para ele. Também aqui na nossa sala do Zoom estão presentes alunos de engenharia, de arquitetura, que se inscreveram. Eu vou pedir para quem estiver presente aqui para deixar no mudo e no vídeo fechado. Mas após a apresentação do Mário, a gente vai abrir também para perguntas e questionamentos. Então, já vão pensando aí. A gente vai se comunicando pelo chat, quem quiser fazer alguma pergunta na segunda parte do nosso encontro. E no Facebook e no YouTube, que vocês estão assistindo por aí, vocês também podem fazer perguntas pelo chat, que eu vou recebê-las aqui e vou também interagir com o Mário para que ele responda para vocês, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Mário Vidiano. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E a palavra está contigo. Eu que agradeço. Queria agradecer à Lerge, ao Fórum Permanente e, principalmente, à Geisa por esse delicado convite, porque é um prazer enorme estar falando sobre esse assunto. Bom, cadê? Vou pôr a minha apresentação aqui. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a baixar e ler esse meu livro, que foi citado pela Geisa. É o Projeto de Edifícios Públicos Sustentáveis. Então, no final da apresentação, eu vou colocar o e-mail. Vocês podem me inscrever pedindo o link. Mas também é fácil. Basta digitar no Google o nome completo que vocês vão chegar lá na página da Biblioteca do Senado Federal. Esse livro está publicado lá. É um e-book que vocês podem baixar gratuitamente. Então, é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo. O que envolve essa questão da sustentabilidade ligada ao edifício? Eu sou arquiteto, trabalho há muitos anos com pesquisa e desenvolvimento. Tenho alguns projetos também construídos, alguns produtos desenvolvidos para essa temática da sustentabilidade. E hoje nós vamos tratar de como os assuntos se entrelaçam. Aquilo que a Giaísa falou, que a sustentabilidade vai se estreitando e depois ela se abre. Se estreita na análise de cada conceito e se abre na hora que esses conceitos precisam se reunir. Vamos lá. Boa palestra a todos e a todas. Este sou eu. Eu tinha 17 anos e saí numa aventura com um amigo. Viajamos para conhecer o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é um dos pontos mais altos do Brasil. Põe uma experiência interessante. Você sobe de diversas maneiras e lá no pé do Pico tem um lugar chamado Tronqueira que você acampa e às cinco horas da manhã acorda e a turma sobe uma trilha com guia para o Pico realmente ver essa vista, que é algo fenomenal. Essa viagem, essa experiência me trouxe algo que resultou numa decisão de nunca mais retornar àquele lugar. Porque o sentimento foi tão profundo que eu sei que se eu voltar lá a magia vai se perder. Então, esse sentimento, essa sensação que, no caso dessa subida ao Pico, foi uma sensação de absoluto fascínio com a natureza, essa percepção do meio ambiente tem um nome. Topofilia. Pode-se dizer que é uma ciência. esse nome foi forjado por um professor, um geógrafo da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, chamado Ifutuan. O Ifutuan, então, tem um livro na década de 1970, ele lançou essa teoria que diz o quê? Topo, lugar, filia, afinidade. Então, afinidade com o lugar. O que o lugar te traz de sentimento? Certo? No caso específico dessa minha experiência, ele me trouxe um sentimento de desprendimento, de fascínio. É uma das características do sentimento topofílico. E nós temos um outro sentimento, que é o sentimento meio que oposto. É o sentimento de você querer estar naquele lugar. De você realmente saber que você pertence àquele lugar. Quantas vezes a gente já não sentiu aquela sensação quando viaja, numa viagem longa, e por mais maravilhosa que seja a experiência da viagem, a gente... Poxa, cansei. Quero estar em casa, né? Quero tomar banho no meu banheiro, quero dormir na minha cama, quero assistir a minha televisão. Tudo está rolando ali, o cruzeiro, nas ilhas gregas e tal, mas aquela praia lá já não é a minha, e eu quero a minha casa. Então, esse é o sentimento da topofilia. É o sentimento real. É o que nos une ao nosso lugar. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque o melhor lugar é aquele no qual nós nos sentimos bem. Nós vivemos para isso. e nós temos hoje... A dualidade está muito presente que os dois principais lugares da nossa vida, que é a nossa casa e o nosso trabalho, se fundiram num só, para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Parece que mais de... Entre 60% e 70%, por exemplo, dos servidores federais, já está em teletrabalho. Então, o trabalho passou a ser na sua casa. Eu, por exemplo, estou em home office. Esse meu espaço aqui que vocês estão vendo, uma fração dele, não é o meu cantinho, é o cantinho da minha esposa. Como ela tem muitas reuniões, então, nós deixamos esse espaço mais para ela. o meu espaço é outro. Aí, o meu espaço aí, esse sou eu, de terno e gravata, trabalhando. Aquele é o meu espaço lá na varanda. Então, o que nós fomos fazendo? Fomos moldando os nossos espaços. Aqui, cada um tem um cercanto. É claro, exceção a minha filha de sete anos, que ela tem cinco. Ela tem cinco espaços. ela vai ocupando. Mas isso é uma brincadeira, não é o comum. Mas isso vai passar, não é verdade? Essa situação é transitória. O que vai acontecer? Nós vamos voltar, ou pelo menos uma parte de nós vai voltar a trabalhar nos edifícios. E o que acontece com muita frequência? eu diria até em quase todas as vezes. As pessoas que desenvolvem os projetos, que concebem, os gestores, quem contrata, quem aprova, esquece. Uma coisa que é básica. O edifício é feito por pessoas para pessoas. Não adianta você construir algo que seja extremamente barato. economizei não sei quantos milhões. Esse nosso processo de licitação, 86666666, sei lá quantos meias tem, é um processo cruel nesse sentido. Você tem que contratar um melhor preço. O oposto. Às vezes, você coloca uma coisa bonita, luxuosa, mas que essa coisa não necessariamente vai trazer conforto para as pessoas. É aquela velha diferença entre o luxo e o conforto. Algo que pode ser extremamente luxuoso, mas que não traz conforto, não transmite, não traz para nós esse sentimento topofílico que nós precisamos, o sentimento de ter afinidade com aquele lugar. Então, os edifícios hoje são construídos, são desconfortáveis, são inacessíveis e são doentes. Por quê? Porque muitas vezes se trabalha com a amostragem. muitas vezes se trabalha só com o cumprimento de leis e de regras. E nós sabemos que as soluções precisam abrigar todos, não só as exceções. Por quê? A gente sabe que hoje hoje a gente está assim, amanhã a gente pode vir a ser a exceção, até de forma transitória. Quebrou uma perna, precisa estar de muleta. Então, são situações que precisam ser revistas no nosso método de projeto. Então, precisamos trabalhar com soluções acessíveis para todos. E uma outra coisa que é, na verdade, o motivo principal da nossa conversa de hoje é que tudo isso é fruto de uma interdependência na hora do projeto. As coisas vão se... As soluções vão se entrelaçando na feitura, na concepção de um espaço. E hoje vamos ver algumas dessas características que unem conforto, acessibilidade, na promoção da saúde do ambiente. Na promoção de tornar ambientes saudáveis que nos reportem a essa sensação de querer estar ali. esse é o prédio do TCU em Brasília. Eu tive uma relação interessante com esse projeto porque eu assisti a esse projeto de fora em vários momentos. Eu fui convidado na época do projeto para palpitar em algumas coisas menores ligadas ao aproveitamento de água da chuva, algumas questões de paisagismo. Interagi com a equipe na fase de projeto muito rapidamente. Participei da inauguração do prédio, ou seja, aquela primeira impressão do espaço que nós temos. Foi um evento bonito, teve um concerto e tal. E depois, como aluno, esse é o prédio do ISC, do Instituto CZD, no Correia, que é o centro de treinamento do TCU. Participei de várias reuniões, mas, principalmente, eu participei como aluno. Então, eu pude vivenciar o prédio na sua essência, naquilo que ele foi projetado, que era para abrigar estudantes, centro de treinamento. E eu pude perceber, pela primeira vez, porque estava vivenciando não só como visitante, porque muitas vezes você vai num projeto maravilhoso, como, por exemplo, a Academia de Ciências em São Francisco, do Enzo Piano, que é uma coisa, é um museu, mas você fica deslumbrado, eu que trabalho com sustentabilidade, aquele deslumbre, aquele deslumbramento da foto inicial, mas você vai, passa e vai embora. Nesse caso, não, do TCU, eu pude conviver com, e analisar, eu que sou um analista, fazendo essa ponte entre a solução de projeto, a solução de arquitetura e o que ela significa em relação ao resultado final. Coisas muito interessantes, como, estão vendo na foto aqui da esquerda, a distribuição das rampas que une os dois prédios, esse foyer central que faz uma comunicação entre os corredores das salas de aula, com essa escada que tem uma proeminência, e aí a bateria de elevadores está atrás, que a acessibilidade nesse caso é pelos elevadores, e esse pé direito com a iluminação zenital, a iluminação lateral também trabalhada com os brizes, a vegetação no pátio interno trazendo aquela sensação de frescor que é muito importante para Brasília, Brasília é uma cidade muito seca no inverno, nós agora estamos vivendo essa secura, o inverno é mais frio e é extremamente seco, eu falando aqui minha boca já está seca, a umidade do ar baixa para 20, 30%, às vezes até situações de as escolas param e tal, porque quando baixa menos de 15%, é uma situação bastante complicada, então nós precisamos do frescor que a vegetação traz para o ambiente, isso tudo foi pensado, e eu trouxe essa imagem inicialmente desse projeto do TCU, tem até mais um aqui, o foyer visto pelo outro lado, bonito jardim, que nós vamos tratar desses assuntos hoje com mais exemplos, certo? Vamos lá. Conforto, acessibilidade, trazendo saúde. esse é o nosso objetivo, é um dos principais objetivos de um projeto eficiente. E aí, nós temos a questão do conforto ambiental. O que é o conforto ambiental? É a reunião do que que o meio ambiente afeta os nossos sentidos, a sensação de frio, o calor, a visão, o olfato, na audição. E nós temos, então, uma particularidade da arquitetura que é a chamada de arquitetura bioclimática. O que é arquitetura bioclimática? É a conexão plena entre os elementos do clima, o que está lá fora, e o ser humano. em todas as suas necessidades de conforto. E a arquitetura faz o quê? A arquitetura faz a ponte. Ela é a interface entre o clima e a nossa necessidade de conforto. Entre o bio, bio, é a nossa biologia, e o climático, que é o clima. Vou trazer um primeiro exemplo de um projeto que acho fantástico, esse arquiteto, o Keré. O Keré é um arquiteto africano que tem uma proeminência muito grande, porque ele traz a simplicidade da arquitetura e levou essa simplicidade da arquitetura lá para o país dele, na Burkina Faso, na África, o Keré tem um escritório na Alemanha, inclusive, já ganhou vários prêmios internacionais, mas o que surpreende na arquitetura dele é a extrema simplicidade, o que demonstra que o importante é você conhecer o conceito e como o conceito pode ser aplicado. Então, o que nós temos aqui é uma clínica, uma clínica, não é um grande hospital, é uma clínica de atendimento à família, lá na cidade de Léo, Léo é o nome da cidade. Então, o que nós temos aqui que vai nos ajudar a entender esse potencial da arquitetura bioclimática? Como que traz conforto ao meio ambiente? primeiro que de cara a gente vê isso é um quarto de hospital? A sensação que eu tenho é que pode ser até outra coisa, mas estamos vendo que é um quarto de hospital por conta da maca e do médico de sandália havaiana, muito quente, muito seco, vocês vão ver nas fotos externas, mas olha que interessante algumas coisas que foram colocadas aqui nessa arquitetura. O pé direito é alto, isso gera uma sensação diferente no ambiente e faz com que o que o ar quente tenha espaço para subir, que esse é o mecanismo natural do termocifão, o ar quente, o ar, quando ele é aquecido, ele tem a propriedade de subir, então o ar entra pelas aberturas, é aquecido e sobe, e aí a gente tem aí aberturas no teto que vão fazer com que o ático lá em cima, que eu vou mostrar em outra foto, chupe esse ar quente e tire ele do ambiente, tira o ar quente e tira o patógeno, e olha a entrada do sol, como está entrando o sol, a gente sabe que o sol é bactericida, então, além da iluminação natural, além da sensação de conforto desse quarto de hospital, que não é aquele quarto de hospital tradicional, a gente tem a ação bactericida do sol. Então, olha como a arquitetura com elementos simples muda completamente a nossa nosso sentimento espacial, a nossa topofilia em relação ao conceito do que seja um quarto de hospital. Isso lá na África. Num lugar com bastante carência de recursos. Nós estamos vendo aqui agora a parte de fora desse prédio, tem algumas outras coisas interessantes. O primeiro é o telhado afastado da laje. Cria um espaço que é chamado de ático, o ático é o espaço entre o telhado e a laje. Esse espaço, então, é um espaço ventilado. Ele vai fazer com que todo o prédio seja climatizado porque o ar vai passar e vai levando o calor para fora. E nós temos essas simpáticas aberturas coloridas que, além de dar uma elegância muito grande, uma elegância visual ao prédio, com uma solução simples demais, vocês percebam que elas estão na sombra. Olha a sombra que o beiral pronunciado está fazendo. Então, elas ficam abertas, o ar entra, o ar mais fresquinho da brisa entra, pega o ar quente e leva ele para fora, a iluminação entra, mas o calor fica de fora porque está na sombra. Aqui é uma outra escola, é uma escola também do Queré, lá para Burkina Faso, na cidade dele. Ele nasceu em Gando. Gando é uma cidade no interior da África, inclusive tem uma história muito interessante, tem um relato dele que é até comovente. Ele foi o único pessoa da comunidade dele de Gando a ter uma educação formal e ele foi levado para estudar fora quando era criança, mal entendia, e ele lembra de um fato que ele saindo, indo embora, as pessoas de toda a comunidade despedindo dele e as mulheres pegando as moedinhas e entregando as moedinhas, o pouco que elas tinham entregando as moedinhas para ele. Por quê? Porque a comunidade sabia que ele ia resolver e ajudar quando ele recebesse a instrução dele. Então, cada uma fez questão de dar sua moedinha e ele se formou em arquitetura antes mesmo de formar, ele com os estudantes, os colegas estudantes, fez vaquinha, reuniu, não sei se foi 30 mil euros, 40, reuniu uma quantidade de dinheiro lá e fez o seu primeiro projeto, antes mesmo de formar que foi essa escola na cidade dele, em Gando. depois ele fez outros grandes projetos, ficou famoso e abriu um escritório lá em Berlim. Bom, para vocês verem a importância da arquitetura na vida das pessoas, a gente precisa se dedicar mais a essas causas. Bom, foi uma parte, vamos lá. Aqui novamente o nosso ático ventilado e olha que interessante, esse embasamento, embasamento é a base do prédio, ele está na altura de um banco. Por quê? Porque tudo é árido, estão vendo a aridez uma arvorezinha aqui e tal, mas é quase que um deserto. Então, o embasamento serve para as pessoas sentarem e aproveitarem o quê? Aproveitarem esse beiral que está trazendo a sombra ao ambiente. coisa simples que, se bem pensadas, vão trazer a qualidade ao ambiente, nesse caso, uma escola. Dando seguimento aos nossos exemplos, nós estamos falando de arquitetura bioclimática, depois vamos voltar para a questão da acessibilidade, vamos dar alguns exemplos do potencial da iluminação e da ventilação natural. E aí vamos ao oposto do projeto do Querer, engano. Vamos a esse outro espetacular projeto, que é o parlamento alemão, o Reichstag, que ele tem essa imensa captação, que são uns espelhos na cúpula que leva à iluminação. Olha, esse é o final do cone de espelhos. Então, o cone de espelhos da foto da esquerda, ele até aparece na foto da cúpula também, estão vendo ali o cone, ele, desculpa, ele termina nesse conta-gotas de luz que vai levar a iluminação totalmente natural para o parlamento. Esse projeto é fantástico, eu já estive nesse projeto, só pude entrar lá na cúpula, claro, lá dentro não deu para entrar, mas pela foto a gente pode ver o enorme potencial que a iluminação natural pode ter de melhoria da qualidade dos ambientes, mas nem só de projetos grandiosos a gente vive. A prova são os projetos do Querer. No nosso dia a dia, nós temos muitas possibilidades de levar a iluminação para dentro dos ambientes. É só uma questão de ter a vontade de fazer isso na hora do projeto. Estamos vendo duas aqui. A da esquerda é a chamada bandeja refletora. É uma peça refletora metálica colocada na horizontal, certo? Que ela recebe o sol, essa peça é colocada na abertura, na janela, ela recebe o sol, reflete para o teto do ambiente e esse ambiente, do teto do ambiente é refletido para o interior. Então, a zona de iluminação natural tradicional, que é a da janela, ela é ampliada. Então, você tem, até a imagem está mostrando, a zona 1 iluminação natural, zona 2 iluminação natural e artificial e a zona 3 só artificial. Então, a bandeja refletora leva a iluminação para até a zona 2. Com isso, você tem mais iluminação e redução no consumo da energia elétrica. O exemplo da direita é o domus, é a tradicional abertura zenital, que, nesse caso, vem com um detalhe de projeto chamado split, o split, essa abertura do cone de luz formando um chanfro. Daí, você abre o leque da penetração dessa luz e você, então, pode iluminar um raio maior dentro do ambiente. Alguns exemplos da arquitetura com iluminação natural, estamos vendo aqui a Biblioteca Federal de Uberlândia, então, nós temos domus ali, não tem um split, mas vários domus que iluminam esse hall que também dá acesso aos aos pavimentos da biblioteca. Temos esse outro recurso muito interessante de iluminação natural, que é o pátio interno, essa é a reitoria da Universidade de Brasília, então, o pátio interno, ele tem as suas salas todas voltadas para ele, então, você tem uma iluminação mais filtrada, o sol não entra direto, você tem a luz e não tem o sol, então, você tem o potencial de iluminação, mas o calor, a energia térmica fica de fora. Um outro exemplo de um imenso beral, esse é o projeto do Cal, aqui, que vai ser construído em Brasília, então, esse imenso beral formando uma pérgola, ele gera uma sombra que vai deixar a iluminação entrar e o calor fica de fora. Temos iluminação e temos a ventilação, né? são os dois recursos principais da arquitetura bioclimática, recursos naturais, porque quando a gente está falando em recursos naturais, gente, qual é a importância? A importância é a energética, não só na saúde, claro, tá? Porque você tem uma iluminação natural, você tem uma iluminação muito mais saudável, iluminação e ventilação, mas também temos a questão da energia e aí entra o conceito mais amplo de sustentabilidade, tá? Você ter eficiência energética, você conseguir um resultado maior e melhor com menos consumo de energia, tá? Então, você precisa de iluminar o ambiente, você tem o sol que é um reator fabuloso, está nos dando iluminação de graça, aí você fecha esse ambiente, tá? E durante o dia você está ligando energia, que é o que acontece na maior parte dos edifícios, tá? Muitas vezes, ah, não, eu tenho uma parede toda envidraçada, pior, parede envidraçada, está recebendo o sol, quando o sol bate no vidro, o que acontece? O sol, o raio solar é uma onda, bate no vidro, ele muda, muda o seu comprimento, a onda, né, do raio solar muda o comprimento, então, ele sai, ele entra e não sai, o que acontece? É o efeito estufa, então, projeta um um edifício de parede de vidro, dependendo da orientação, está recebendo o sol direto, você está construindo uma estufinha, uma estufona, na verdade, tá? Aí, quem faz? Põe persiana e liga o ar-condicionado, ficou escuro, liga a luz. Bom, então, o sol está rachando lá fora e você está dentro lá, com o ar-condicionado, fazendo patógeno e a luz, a luz elétrica e mandando ver na energia, tá? E esse projeto que a gente está vendo aí na tela é um dos maiores projetos do Lelé, Vocês já devem ter ouvido falar do Lelé, um grande arquiteto brasileiro, tá? Que ele fez todos os projetos da rede Sara Kubitschek, de hospitais, inclusive, esse que está na tela é o do Rio de Janeiro, um dos lábios, não, se não me engano, não, é o maior hospital Sara Kubitschek de todos e ele tem esses grandes shades de iluminação, essas cúpulas curvas são, na verdade, aberturas, grandes aberturas que estão voltadas para a face que recebe o vento, o ar entra nessa abertura, tá? E o ar sai por essa abertura, dependendo também da situação, tá? Que o shed, ele tenha, ele pode ser usado nos dois, nas duas mãos, né? É uma solução de mão dupla, serve tanto para permitir que o ar fresco entre, como para permitir que o ar quente saia. aqui, cinco outras soluções de ventilação natural, temos um embasamento ventilado, que o ar entra por baixo do prédio, entra e sai por baixo do prédio, criando uma espécie de colchão de ar, nós temos o ático ventilado, que ático é em cima, é o espaço entre a laje e o telhado, então você ventila o ático para retirar o calor, você tem o beiral ventilado, que é outra maneira de fazer com que o ar entre pelo telhado, retirando o ar, você tem o efeito chaminé, que lembra que eu falei para vocês que o ar quente sobe, então se você proporciona aberturas no chão do edifício, esse ar está em uma temperatura menor, e aí se você faz ainda com que esse ar passe por uma vegetação, um briso de quebra-sol, que ele reduz um pouco a sua temperatura, ele entra com um grauzinho a menos, ele vai puxar esse ar quente, e o ar quente então vai sair pela chaminé, se diz, alguma abertura no teto, é o efeito chaminé, e a ventilação cruzada, que é você abrir de um lado, abre dos dois lados, sendo que do lado que o vento está trazendo a corrente, então esse vento vai passar e vai retirar o calor e vai levar ele para fora. Vamos ver exemplos da ventilação natural, lembra que nós estamos falando de arquitetura bioclimática, arquitetura bioclimática, ventilação e iluminação natural. E vamos para o segundo assunto, que é acessibilidade no sentido mais amplo. Então, acessibilidade é o acesso aos ambientes, a informação aos serviços e as funcionalidades do edifício. Nós temos dois principais estudos que norteiam a acessibilidade, ao chamado desenho universal, que são os sete princípios, sete princípios do desenho universal que estão aí expostos, que é a tolerância ao erro, o baixo esforço físico, o tamanho adequado dos espaços, a equidade dos usos, flexibilidade no uso, o uso simples e intuitivo e a informação visual. Então, desenho universal. Você fazer um desenho e aí interpreta-se desenho como projeto, trazendo a tradução mais ampla da palavra design, em inglês. Design lá não é necessariamente desenho, é concepção, projeto, o design é projeto. Então, design universal, projeto, concepção universal, universal no sentido de para tudo e para todos, para todas as pessoas. E temos a nossa principal norma, que é a famosa NBR 9050, que é uma norma muito completa, muito cheia de detalhes e tal. E o que eu gostaria de trazer para vocês aqui? Gostaria de trazer alguns itens, ou pescar alguns itens que estão presentes no conceito do design universal e alguns também estão na norma, muitas vezes tratado de forma bastante específica, para as pessoas com dificuldade de locomoção e tal. Então, vamos mostrar alguns itens, o potencial da arquitetura quando você se dispõe a pensar além da norma. Pensar além significa não só limitar ao básico, a necessidade de cumprimento das normas e códigos, e sim se preocupar com as necessidades reais das pessoas. Então, é o quê? Você tem ali o papel, você tem a norma. Ele está dizendo alguma coisa ali. É verdade? mas, além da norma, pensar além da norma, é você se colocar naquela situação, certo? E pensar a solução. Vou contar uma história que exemplifica bem isso. Eu, quando estava no setor de projetos do Senado, na verdade, eu já tinha saído, eu estava na área socioambiental, estava na área socioambiental do Senado, eu fui chamado a conversar com um cadeirante, servidor do Senado há muitos anos, e esse cadeirante tinha um pleito antigo e a gente estava vendo se conseguia resolver esse pleito. e ele me levou, ele era paraplégio, mas tinha, podia fazer esforço com as mãos, né? Ele me levou a conhecer o ambiente dele no qual ele tinha feito um banheiro, tá? O pleito dele era trazer aquela arquitetura de banheiro para o ambiente do ambiente público, tá? O nosso desafio era tentar fazer essa ponte, e eu fui conhecer aquele ambiente, o banheiro dele, tá? E ele me contou uma história, foi o seguinte, ele sofreu um acidente, logo que ele sofreu um acidente, ele foi atendido pelo Sara Kubitschek, aqui em Brasília, tá? todo aquele processo inicial e tal, né? E quando viram que realmente não tinha jeito, ele ia ficar naquela situação, tá? Os médicos se reuniram com ele e ensinaram a ele como ele ia fazer o banheiro dele, tá? O que que os médicos ensinaram? Ele não tá na norma, tá? O que ele me contou e o que ele me mostrou e o que ele fez não tá na norma, certo? Então, vou tentar ver se eu lembro aqui mais ou menos pra vocês entenderem. Ele enxergava, certo? O vaso sanitário tava numa altura determinada, não tinha impedimento, tá? Mas o vaso sanitário tava bem livre. A cadeira de rodas era especial, ela tinha um furo, né? Então, ele chegava na maca, o ambiente tinha que ter uma maca, certo? Essa era a maior dificuldade lá no serviço público, tá? Tinha que ter uma maca. Essa maca tinha uma barra em cima e uma corda, que poderia até ser um lençol. Então, ele chegava na maca, colocava lá o lençol ou já tinha corda, ele se apoiava, subia na máquina, na maca, certo? Tirava a roupa, se despia, certo? Depois, ia pra cadeira de rodas furada que tava do lado, ele despia, ia pro vaso sanitário, encaixava a cadeira de rodas por dentro do vaso, ele não tinha necessidade de barra nenhuma, barra, aquelas barras laterais, ele encaixava a cadeira de rodas no vaso sanitário, certo? Terminava, tinha duchinha, se lavava, se enxugava, voltava pra maca, se pendurava novamente, sentava na maca, colocava a sua roupa, se pendurava e trocava pra cadeira dele. Então, eram duas cadeiras, uma cadeira furada que ficava lá e a cadeira dele, que é a cadeira que ele chegou, certo? Então, o que tem de extraordinário nisso? Claro, não conseguimos fazer, dificuldades até das pessoas entenderem isso, mas isso não tá na norma, pô, onde é? Cadê? A norma fala nas barras, certo? Mas, poxa, ele me falou, gente, tá? Pessoa não tem, não tem, não coordena, não tem musculatura nas pernas, ele é sugado pelo vaso sanitário, ele me falou isso, tá? Eu fiquei, realmente, então, o que a barra vai ajudar no caso dele? No caso dele, tá? Específico no caso dele. Por isso que ele teve uma aula no Saracubixec, porque, no caso dele, o ideal não era a barra. Barra vai servir muito para quem tem mobilidade reduzida, né? Você precisa se apoiar. Meu pai tem 86, 7 anos, 87 anos, e é barra para todo lado, né? Tá? Barra no banheiro, barra do lado da televisão, barra para todo lado. Por quê? Porque ele anda com o andador, então, ele precisa, na hora que ele vai largar o andador, ele precisa se agarrar em alguma coisa. No caso dele, não ia andar. No caso dele, era aquele projeto específico que estava além da norma. E o mínimo não é sempre o ideal. Muitas vezes, o que está na norma é o mínimo, mas precisa de você vivenciar. Eu precisei vivenciar a experiência do sujeito, as histórias que ele contou. eu precisei ir ao banheiro que ele construiu na casa dele. Construiu na casa dele e ele também tinha uma atividade de contador, construiu no escritório dele. Para onde ele ia, ele ia levando aquele ensinamento que ele recebeu dos médicos no último dia que ele saiu do hospital. Certo? Bom, vou agora passar rapidamente 12 exemplos ligados à arquitetura que vão explicitar esse pensamento de sair da caixinha, posso dizer. Primeiro, é a visibilidade plena das entradas. um desconforto grande é você chegar e não saber onde é que você vai acessar esse edifício. Certo? Segundo, são os acessos diretos dos estacionamentos, as entradas principais por meio de calçadas. A calçada é uma solução que está muito na norma. e é um dos itens mais negligenciados da arquitetura. Por quê? Porque ele está num espaço que é de ninguém. Está no limbo. A calçada está no limbo. O dono do edifício acha que aquele espaço não é dele, que é da prefeitura, do governo, sabe-se lá de quem. E o governo disse que não, que está na frente do prédio, é o prédio que tem que se virar. Então, fica essa rivalidade aí. Quem que vai cuidar desse espaço público que é imediato ao prédio? E isso é. A calçada é um dos principais itens da acessibilidade para você conseguir chegar no seu destino. quantidade suficiente de vagas para estacionamento atender aos usuários, visitantes e funcionários. Olha, gente, não sei aí no Rio de Janeiro, aqui em Brasília a gente tem aquela história, quantidade mínima de vagas. É um prédio, aí você tem na norma, tá? Uma quantidade mínima de vagas que você tem que construir. nunca vi essa quantidade mínima de vagas funcionar. Por quê? Porque não tem uma quantidade mínima específica que vai poder abranger todas as funcionalidades do prédio. É o arquiteto, é o projetista, é o gestor que tem que decidir isso em função de como que se vai comportar os trabalhadores do prédio e o público. Por exemplo, eu vou construir um fórum e vou construir um centro de pesquisa de uma universidade. o fórum recebe centenas de pessoas diariamente, ele tem os advogados, tem os réus, as pessoas que vão, tem os trabalhadores lá, então o público de fora ele vem a uma frequência muito maior. Um centro de pesquisa que não atende ninguém, só vai ter os pesquisadores que estão lá normalmente, eventualmente, um ou outro que vem com uma reunião ou alguma coisa. Então, cada edifício tem a sua particularidade. Então, essa quantidade de vagas por metro quadrado não funciona, não funciona. E se você faz um prédio com a quantidade de vagas para atender somente o que está dizendo a norma, o que está no papel, o seu prédio não vai ser funcional, ele não vai ser acessível, porque vai chegar no fórum, vai chegar uma pessoa que tem uma audiência não vai conseguir estacionar e vai ter que estacionar lá longe e vai perder a sua audiência. O que aconteceu? A arquitetura levou um prejuízo a essa pessoa. E aí entra o conforto, entra a topofilia, a afinidade, você pensa, puxa vida, vou ter que ir naquele lugar. Como é que eu vou? Não vou, não quero ir naquele lugar, porque não tem lugar para estacionar, não tem, inacessível. Aqui em Brasília tem um lugar que eu não vou, um centro, que é o setor comercial, um setor comercial que eu tenho pavor, sabe? É o outro sentimento, é um dos sentimentos opostos, né? É a topofobia, o medo daquele lugar, sabe? Porque eu não vou ter que estacionar a dois quilômetros, sabe? Eu pego o Uber, tá bom, pego o Uber, o Uber para chegar lá também é uma dificuldade, vai levar meia hora dentro de um trânsito, Brasília não tem trânsito, mas naquele lugar concentra tudo que tem hoje. Então, eu não quero ir naquele lugar, eu crio esse sentimento dessa aversão aí naquele lugar. E os prédios públicos não podem gerar esse tipo de sentimento, é o contrário, são prédios públicos. O que é um prédio público? É um prédio que deve estar aberto ao público, na verdade, é para o público. Esse é outro conceito que na maior parte das vezes é esquecido. Pédios públicos são pédios para o público. Sanitários em locais de fácil localização e acessíveis às pessoas com necessidades especiais. Muito bem, acessíveis às necessidades especiais, a gente tem várias coisas na norma. Agora, fácil localização. O que adianta você pegar e construir um banheiro? dentro da norma, caprichadinho com as barras e tal, a porta grande. E ele está lá escondido, você precisa rodar o prédio inteiro, perguntar para as pessoas, perguntar para o vigilante, e ele está lá escondido. O prédio, o banheiro acessível está em um lugar inacessível. Então, ele é acessível na sua essência, cumpriu a norma, mas o trajeto para ele, as pessoas não chegam. Não chegam, e aí, no meio do caminho, ainda tem uma rampinha que faz com que o portador de necessidades especiais não consiga vencer. Bom, então, sanitários em locais de fácil localização. O sanitário tem que estar em um lugar onde o público frequenta, porque o sanitário é um espaço público para o público. Sinalização visual e tátil, projetada para ampla variedade de biótipos humanos. Isso também destaquei da norma. São itens que estão bem contemplados na norma e nas regras de desenho universal. Aqui nós estamos vendo um exemplo interessante. O estúdio de química da Universidade de Brasília, que ele tem uma diferenciação de piso, ele tem a sinalização no piso e tem a sinalização visual, apesar de que o tamanho dessas letras talvez não estejam as adequadas, mas são detalhes. O que eu quero mostrar é o exemplo do conjunto. Corredores e áreas de distribuição com medidas adequadas ao fluxo de visitantes. Essa questão do fluxo é muito importante. Um corredor tem que ser projetado para mais. É mais ou menos assim, é você pegar a exigência mínima e estudar a usabilidade daquele edifício. da mesma maneira que eu dei o exemplo da quantidade de vagas, nós temos esse exemplo dos corredores. Você tem que analisar aquele corredor como é que ele vai ser no uso real. Quantas pessoas vão estar circulando por esse corredor de forma simultânea? esse que vocês estão vendo aí é o famoso Minhocão, o ICC, Instituto de Ciências da Universidade de Brasília. É um projeto que eu gosto muito. Ele traz a vegetação, os corredores são muito amplos e ele é muito comprido, por isso que ele é chamado de Minhocão. Ele tem essa questão eu acho um pouco comprido demais, mas os predicados dele são maiores do que essa questão aí do tamanho. Então, vocês estão vendo aí a ala que leva às salas principais do Instituto de Ciência. Espaços fluidos e não labirínticos essa é outra coisa que a gente encontra muito. Dei o exemplo dos banheiros, isso também a gente tem para outros cômodos do edifício, para outras áreas do edifício. Para chegar, você está no labirinto e esse labirinto muitas vezes te faz chegar no mesmo lugar sem chegar no seu destino. Você vai rodando em círculos, aquela infinidade de corredores, infinidade de corredores que levam a cubículos e tal. O espaço precisa ser pregnante. O que é um espaço pregnante? Um espaço que é facilmente captado e entendido pelo usuário. Você entende a lógica do espaço. Esse é um espaço pregnante. Rampas com inclinação adequada. Eu gosto muito dessa foto. Esse é um projeto do Lelé, lá no hospital no Sara, do Rio de Janeiro. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que essa rampa sempre esteve aí. Não é algo colocado para resolver um determinado problema que está na norma, que está na 9050 ou que está no manual de desenho universal. Não, essa rampa faz parte do ambiente. Essa é outra habilidade, grande habilidade do Lelé, que ele conseguia fazer com que esses elementos do conforto e da acessibilidade fizessem parte da alma do projeto, da essência do projeto. Não só penduricais, coisinhas grudadas, que você coloca a parte. Não vou barrar o sol, vou colocar um brise aqui. Aí coloca um brise. Coisa que você pode colocar e tirar a qualquer momento. Não. ele tinha isso como a essência do projeto dele. Inclusive, nas entrevistas ele até não gostava que rotulassem a arquitetura dele como arquitetura sustentável. Eu não faço arquitetura sustentável, eu faço arquitetura. Ele fazia arquitetura para as pessoas. Não interessa se é sustentável, se é acessível, se é bioclimática. a gente é que tem essa necessidade de estar trazendo esses rótulos. A gente que estuda, eu como pesquisador, como estudioso, a gente precisa dar nome a essas questões. Mas ele, como um arquiteto extremamente consciente, fazia arquitetura. Simplesmente fazia arquitetura para as pessoas. Quantidade suficiente de elevadores para atender ao fluxo diário de funcionários e visitantes. Agrupamento de áreas de acesso restrito, facilitando o controle de acesso. É aquela história que eu já falei. É um prédio público? Então, tem que estar acessível ao público. Ah, mas eu tenho locais que o público não pode. Então, meu amigo, minha amiga, separa, segrega essa área de uma forma muito lógica, tá? Pensada, definida. Então, vocês estão vendo uma plantinha aí, é um exercício. Então, eu tenho em verde o que é acesso livre, ou seja, está inteiramente aberto ao público. O público chega e já tem acesso a essa galeria. o que está em cor de rosa é acesso controlado. Então, o público que está no acesso livre vai para o acesso controlado, ele passa para uma triagem, é identificado, uma catraca e tal, ele está liberado o acesso dele desde que ele seja fotografado ali e tal, e o acesso dele seja permitido. E você tem o acesso restrito. que aquele lugar ali o público não entra realmente. Essa consciência do que é público e do que é restrito e do que é controlado é a essência da acessibilidade do prédio público. Isso eu já falei. décimo primeiro exemplo, o agrupamento de áreas técnicas facilitando o acesso das equipes de manutenção. Aqui a imagem está um pouco confusa, mas esse é um outro exercício de um projeto que eu fiz no concurso, no qual a minha preocupação foi reunir todos os banheiros juntos, num núcleo central, todos abertos no fundo por um pátio técnico. Então, eles estão, do lado, eles estão abertos ao público, uma bateria que é do público, aí tem uma outra bateria que é acesso restrito, que é da de funcionários, que o público não entra, e os dois se conectam através de um pátio, esse que está no número 19, não sei se dá para ver. Está muito pequenininho, devia ter feito a marcação. O meu mouse estou pegando aqui, não sei se vocês estão vendo. Está 19, é o pátio. Então, eu tenho uma bateria de banheiros aqui e outra bateria aqui. E esse pátio entra os técnicos. Ali estão as caixas de esgoto e tal, aquela parafernália técnica lá. Acessibilidade também para as pessoas que estão trabalhando ali, que precisam estar no dia a dia fazendo o seu serviço. Lembram que eu falei acessibilidade para todos? Acessibilidade para os trabalhadores também. Você tem que gerar facilidade para essas pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Facilidade para a equipe de limpeza, facilidade para a equipe técnica. Por fim, o nosso último exemplo ligado à acessibilidade é o acesso às qualidades do meio exterior, o meio de sistemas de climatização e iluminação preferencialmente naturais. Então, a sensibilidade de quem está dentro para o que está fora. Eu quero ter, como usuário de um império público, eu quero ter acesso visual ao exterior. Eu quero receber o que a natureza está me dando de graça, que é a ventilação e iluminação. Isso também é acessibilidade. Falamos um pouco do conforto, falamos de acessibilidade, e agora vamos voltar um pouco do conforto, mas falando da saúde. O que esse conforto traz para a saúde do edifício? Está muito ligado à questão da qualidade do ambiente. Então, você ter um ambiente saudável é um ambiente no qual você se sente bem, mas também é um ambiente que tem uma baixa concentração de patógenos. Hoje, para nós, é fundamental. Nós temos outra mudança de paradigma. Uma é espacial, onde a gente está trabalhando, e a outra é como a gente vai ver os ambientes a partir de agora. E a qualidade do ar é um item muito importante. Certo? Então, você ter um ambiente saudável que receba uma ventilação e que não tenha a agressão que não tenha a agressão dos elementos. Por exemplo, a gente tem muitos materiais que emitem poluentes. Aqui estão seis exemplos de materiais que estão emitindo poluentes. Adesivos, produtos de limpeza, tintas, materiais elétricos, tabaco, tônem das impressoras. e aí entra como a qualidade do ar interage também com a sustentabilidade, com os produtos sustentáveis, com os produtos que agridem menos o meio ambiente. À medida que você está agridindo menos o meio ambiente, você está trazendo menos risco à qualidade do ar a partir das coisas que aquele produto, que aquele elemento da arquitetura está emitindo para o ar interior. E temos o pior de todos que é o ar-condicionado. Lembra que eu falei da caixinha de vidro, da estufinha? Tinha o ar-condicionado aí e você está fazendo, na verdade, uma colônia de bactérias dentro da tubulação de ar-condicionado e levando para o meio ambiente esse ar-viciado, certo? Que não tem renovação, ele é simplesmente processado ali. E aí tem toda aquela questão da manutenção, de pôr os robozinhos, dentro da tubulação e a tubulação na maior parte das vezes não é projetada para receber esse tipo de manutenção, as bocas de ventilação em lugares inacessíveis, a equipe não chega, difícil, muito estreito, não passa o robozinho e tal. Isso tudo poderia ser resolvido com uma melhoria do ar interior com a ventilação natural. Hoje a gente tem, hoje está bem melhor do que considerar o que há uns dez anos atrás. A gente tem esses aparelhos dos splits que estão promovendo o condicionamento de ar local, já é um grande avanço, mas mesmo assim ainda tem muito sistema central que são sistemas de geração de patógenos. com relação à melhoria da qualidade do ar, nós temos a fitorremediação. Eu sou louco para conhecer esse projeto. É o aeroporto de Singapura. Singapura é uma cidade-estado, na Ásia, ficou independente. O estado é a cidade, como é o Vaticano. E esse aeroporto é fantástico porque ele tem uma floresta dentro. E vocês estão vendo a cachoeira dentro da floresta. Então, só de ver essa imagem, a gente sente o potencial do que é chamado de fitorremediação. É você usar a planta, a qualidade da planta, porque a planta é um filtro. A planta é um filtro não só de gás carbônico, como de outros elementos que estão presentes no ar. Você usar o potencial da planta para melhorar a qualidade do ar. Então, a planta está entrando não só para bonito. Ela tem um potencial de conforto visual. A gente vai estar falando de conforto também agora daqui a pouquinho. Tem esse potencial, mas tem o potencial de fitorremediação. O que é a fitorre? Fitor é a planta. Remediação, então, você é um remédio. Você tem um benefício com o uso da planta. um outro exemplo de um elemento muito importante na arquitetura, que são os pátios internos. Isso é um projeto do arquiteto do arquiteto Zimbas aqui em Brasília, não foi construído ainda, mas que mostra bem esse potencial do pátio interno. Você ter ambientes com vegetação dentro do seu prédio. Bom, falamos de conforto ambiental, não podemos deixar de lado falar sobre o conforto acústico e o conforto visual. Todos esses tipos de conforto, vamos dizer, essas separações que didaticamente a gente tem que separar, estão afetando os nossos sentidos. Afetam a nossa percepção enquanto seres que estão recebendo aquela influência do ambiente. Com relação ao conforto acústico, temos alguns exemplos de preocupações que o arquiteto, o projetista, o gestor, quem está concebendo esse edifício. Por que eu falo em gestor, hein, gente? Vocês me ouviram falar aqui de arquiteto e de gestor, porque no serviço público quem prepara o edital é o gestor. Então, o gestor tem uma participação muito grande. se o gestor é consciente desses aspectos, todos que a gente está falando da sustentabilidade, da acessibilidade, do conforto, da eficiência energética. O gestor que está preparando o edital, que não é arquiteto, não é engenheiro, não é construtor, muitas vezes não é economista, não é nada disso, ele é administrador, se ele tem essa consciência, ele coloca lá, certo? Ah, o arquiteto deverá observar tais e tais preceitos, tá? E o arquiteto é obrigado a seguir, tá? Então, o gestor quem prepara o edital tem uma figura, é uma figura fundamental para nós conseguirmos trazer a sustentabilidade ao edifício público, tá? No meu livro eu dou uma significância grande a essa figura da gestão, e por isso que eu tenho falado aqui já, já é a terceira vez que eu cito o gestor junto do arquiteto por causa disso, tá? Bom, então, alguns itens que precisamos atentar na hora de conceber os espaços. É a necessidade de privacidade acústica, então, certos momentos vão precisar de privacidade, tá? E aí eu estou mostrando essa foto aí, tá? Que é uma foto que ela é meio contraditória, né? Ela mostra um ambiente que, em tese, seria um ambiente privativo, mas não é, porque é um ambiente fechado de vidro, né? O som vai passar e o visual também, então, quem está se reunindo ali é como se não existisse essa parede, tá? Como se não existisse essa parede aí, tá? Então, a finalidade do ambiente que você está projetando tem que ser analisada em relação aos objetivos finais com relação ao conforto acústico e visual. A necessidade de debate constante entre membros das equipes é o oposto daquela sala. Nesse ambiente eu preciso que as pessoas interajam. Então, aqui nessa foto, aí, três pessoas trabalhando numa bancada no qual elas estão ali porque o contato delas é extremamente necessário, né? E esse ambiente, ele é interessante porque ele traz essa variedade. Você tem um corredor central, que é um lugar onde as pessoas podem sentar e interagir, e tem as baias laterais baixas que geram uma certa privacidade, mas peronomútil, como diria o filósofo, que não interfere na visão. Vocês veem que não tem ninguém sentado aqui. Parece que tem um rapaz sentado do lado esquerdo, mas dá até para ver, mas parece que ele está meio abaixado, né? Mas dá para perceber que a pessoa sentada na cadeira, ela consegue ver os outros, ela consegue ter o contato visual com os outros. Então, esse é outro item importante na questão do conforto visual e acústico. Os ruídos, os níveis de ruídos, projetar os ambientes em função dos níveis de ruído aos quais eles vão poder ser submetidos. A presença de equipamentos ruidosos que interfere muito no item anterior. Então, você muitas vezes coloca uma sala técnica que tem o equipamento que está fazendo barulho em contato com uma sala de reuniões e ali você não vai conseguir ter um trabalho eficiente porque esse contato só separado com uma parede que não foi trabalhada vai fazer com que o nível de decibéis da sala técnica uma quantidade de som consiga passar para a sala de reuniões e você tem um desconforto de quem está atuando lá na reunião. proximidade com áreas barulhentas estudos espaciais proximidade com áreas barulhentas nós temos um estudo uma ferramenta eu já vou antecipar aqui um item que eu vou falar logo no finalzinho sobre as ferramentas nós temos essa ferramenta que é uma ferramenta muito interessante que ela serve para vários usos inclusive aquele que eu mostrei lembra que eu mostrei para vocês a planta do uso restrito uso livre e uso controlado essa ferramenta de projeto ela ajuda o projetista a resolver essa questão que é o vínculo de proximidade olha que interessante que ele tem em relação aos outros o vínculo de proximidade se é necessário que determinado ambiente fique próximo ou não dos outros ambientes então por exemplo o hall de acesso que é o primeiro número um ele está vermelhinho para o auditório vermelhinho é forte então ele precisa ter um vínculo forte com o auditório ele precisa estar muito próximo ao auditório já a diretoria isso aqui nós estamos vendo é um exemplo de um centro de treinamento é um exercício é um exercício o hall de acesso já para a diretoria ele tem um vínculo médio então em tese a diretoria estaria no meio do caminho então primeiro seria o auditório o hall estaria colado no auditório e a diretoria estaria um pouco mais longe e do almoxarifado da copa da copa é um vínculo fraco ele pode estar mais distante da copa então você vai montando essa matriz de vínculos e isso dá uma é uma ferramenta de muita utilidade na hora de você conceber os espaços vamos dar alguns exemplos mais propriamente de elementos que contribuem para o conforto visual nós temos o uso de cores de acordo com a sobriedade requerida então a cor em certos ambientes ela pode ser usada para trazer uma sensação trazer um sentimento diferenciado que não é simplesmente embelezar o ambiente então quando você coloca uma cor quando você projeta uma cor essa cor ela pode ser pensada em função do efeito que ela vai fazer na pessoa isso é muito trabalhado nos hospitais eu dei um exemplo do Lelé ela fazia muito isso também você tem os halls onde as pessoas estavam aguardando para serem atendidas é um local que determinadas partes do hospital são locais muito tensos as pessoas ficam ali naquela tensão e aí você pode usar a cor o potencial da cor para tentar amenizar um pouco aquele estresse que a iminência de ir para uma consulta está gerando nas pessoas o uso de vegetação para reduzir a aridez dos espaços aí estamos vendo o jardim externo do sara do rio vocês veem que eu uso muito o exemplo do Lelé por que eu uso muito o exemplo do Lelé é por causa realmente porque ele é o mestre nessa 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 reunião desses elementos ele é o mestre pode-se dizer então a presença da vegetação e no caso a água está para reduzir a aridez do ambiente evitar entulhamento promovendo organização espacial isso a arquitetura também tem um compromisso de nós projetarmos ambientes mais serenos com menos elementos acesso visual ao exterior esse é um outro hospital hospital paramétrico de Pui esqueci de colocar o crédito aqui mas é um hospital que foi construído muito rapidamente tem muitos elementos pré-fabricados e tal mas olha olha a relação do espaço de circulação a largura do corredor tá o corredor dá para um pátio interno que pode ser considerado um pátio interno a vegetação está presente e a iluminação está abrangendo todo o corredor então esse acesso visual ao exterior ele traz uma qualidade ambiental muito grande sinalização eficiente para para rapidez de deslocamento e aumento da organização espacial essa foto não está uma foto muito boa eu tirei de um livro antigo que eu tenho de sinalização gráfica aplicado a diversas situações mas eu trouxe ela para cá porque ela tem uma característica interessante a sinalização parece que faz parte da arquitetura né essa é a sensação que eu tenho desse ambiente não só as placas que são iluminadas né essas da direita são iluminadas essa aqui já é mais fininha parece que não é os painéis que estão revestindo os elevadores né essa questão das cores para identificar as diversas funcionalidades você se identifica pela cor a sinalização maior grande e ela contribuindo para a arquitetura esse é o sentimento que eu tenho tá e esse exemplo ele vai nesse sentido né a sinalização não só como uma coisa aposta ela tem uma ela pode participar da arquitetura também e a limpeza né a limpeza no seu duplo sentido né no sentido da ausência de sujeira a ausência de sujeira nos traz um conforto visual muito grande você chegar naquele ambiente sujo é uma tragédia né você não quer ficar ali de jeito nenhum né a limpeza no sentido da ausência de sujeira e no sentido de você ter um ambiente limpo tá com menos com pouca ou nenhuma poluição visual tá é isso aí que tá nessa imagem eu tenho esse é um jarro com uma plantinha e pronto esse é o meu ambiente um ambiente clean em decoração design de interiores a gente fala isso né design de interiores o clean o clean é aquela coisa leve suave né que você não não coloca nada que vai poluir tá e não coloca nada que que não vá ser desperdiçado tá esse é um conceito aliás que eu prezo muito na sustentabilidade na arquitetura sustentável é o chamado minimalismo né dois conceitos que eu que eu eu coloco no meu livro é o minimalismo e a arquitetura explícita o minimalismo é você colocar o que é necessário nada além do que vai ser funcional né tá o conceito minimalista é uma herança do minimalismo que vem dos primórdios da arquitetura moderna e a arquitetura explícita é você colocar tudo à mostra você não gastar recursos pra esconder as coisas né então você vai pôr um tubo e esse tubo é é a amostra né tá e a gente tem vários vários projetos de exemplo não trouxe aqui mas então dois conceitos importantes pra essa pra essa nossa história do conforto no caso minimalismo é você não colocar nada além do que é necessário o sétimo exemplo da do nosso conforto visual né é evitar o efeito claustro causado por espaços muito pequenos com pouca iluminação natural e sem ventilação né essa é outra coisa terrível nos edifícios tá você enclausurar as pessoas nos cubículos tá e essa pessoa tem um espaço muito reduzido né pra pro seu trabalho agora a pressão psicológica que esse espaço clausa nas pessoas tá é chamado de efeito claustro o que que é o efeito claustro claustro é aquelas aqueles cubículos que tinham nos mosteiros antigamente né tá espaços muito pequenos sem nada e não tinha sem iluminação então os monges vinham ali pra serem maltratados mesmo né e a gente faz isso hoje tá com com muitos servidores públicos enfia eles lá no seu cubículozinho e se vira aí tá então temos que evitar essa essa é esse espaço reduzido pra fragmentação do espaço tá de forma a trazer esse efeito então você tem essa essa balança né tá um lado de um lado da balança é você não deixar a pessoa confinada agora do outro lado da balança em alguns momentos você vai precisar de privacidade então esse é um dos grandes desafios do do projeto de espaço saber dosar e saber em qual momento né a você vai dar privacidade você vai dar privacidade bom nós falamos de arquitetura bioclimática estamos em o final falamos de arquitetura bioclimática falamos da sensibilidade do conforto conforto acústico conforto visual e vamos ver quais são os nossos desafios tá os nossos desafios que é o que eu venho trabalhando aí e que eu quero trazer como uma conclusão da fala de hoje pra vocês que a obrigação da arquitetura é conciliar o conforto a saúde e a acessibilidade isso com os tradicionais programas formais e funcionais tá quem fez curso de arquitetura ouviu falar em quase 100% da sua estadia da universidade de forma e função é o binômio tradicional da arquitetura que forma é a cara do ambiente a cara do prédio é como ele aparece o seu shape o seu visual e tal é a forma e a função é pra que ele serve tá então o o tradicional forma e função precisa um novo conceito um novo paradigma da sustentabilidade interagir com outros elementos o nosso desafio vai cada vez mais crescendo então forma e função precisa interagir com conforto saúde e acessibilidade esses três itens não podem mais entrar como anexos como matérias optativas do currículo da arquitetura tá precisa ter o pensamento que tinha um heleno isso faz parte da arquitetura não está dissociado além disso precisamos conciliar com a baixa emissão de polientes e o baixo consumo de recursos naturais e também a velha 866666 os cursos ufa né caramba nosso trabalho aumentou cada vez mais difícil e é esse é o nosso desafio esse é o desafio dessa estrutura qual é o nosso estudo que eu venho me dedicando vocês vão ver uma parte disso boa parte aliás do livro ele é uma coletânea de muita coisa muitos tópicos nesse sentido é um método de projeto o que é um método um método é a maneira como você interage com o projeto então nós precisamos também e essa é uma pesquisa importante que as soluções estão aí eu mostrei um bando né mostrei um bando aí e o que eu mostrei é uma fração eu podia estar falando aqui dias sobre as inúmeras soluções e tal eu dei exemplos pontuais né qual é a maneira que nós trazemos podemos trazer esses exemplos para o nosso dia a dia o nosso método de projeto para como nós sentarmos na prancheta entre as pelo menos que o ensino senta mais na prancheta senta no computador vamos resolver os desafios tá então esse método eu chamei de arquitetura sistêmica né arquitetura sistêmica nada mais do que uma maneira de falar de que a arquitetura precisa ter uma abordagem holística que considera cada uma das funções cada um dos sistemas cada um dos 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 propósitos dos espaços das coisas que são dos elementos que são colocados no edifício tá interagem de uma forma mais integral sendo que você não pesa mais nenhum nem outro tudo tem uma mesma importância tudo tem o mesmo peso em relação aos aspectos mais tradicionais tá e temos algumas ferramentas pra isso uma delas eu já mostrei que aquela matriz de vínculo de proximidade né aqui temos uma outra matriz que eu desenvolvi que é a chamada matriz de conformidade isso 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 esse tipo de matriz ela pode servir bastante pra quem trabalha inclusive com os planos de logística sustentável tá é você estabelecer um objetivo né metas o que que você pretende com o projeto tá e aí você vai fazendo uma análise nas etapas de projeto se você tá alcançando ou não então por exemplo essa matriz de conformidade ecoambiental tá ela vai analisar se o projeto está como o projeto está interagindo aquele edifício aquele qualquer um dos projetos não interessa qual tipo de edifício mas o projeto o projeto está interagindo com os seus compromissos em relação ao meio ambiente tá então você vai aplicando essa matriz e vai e vai usando os mecanismos de feedback então faça o estudo preliminar aí aplico a matriz economia no processo construtivo item 1 tá alta beleza redução drástica do desperdício tá média opa tá o que que eu posso fazer pra melhorar essa minha relação com o que tá desperdiçando né ah vou mudar o sistema construtivo pra um sistema construtivo menos perdulário que gaste menos material tal isso tudo na fase de projeto viu gente são ferramentas de projeto adianta nada isso depois aquelas a certificação o que que é você pegar uma matriz dessa e aplicar depois você vai só carimbar lá se o prédio é gold é prata é silver ou é banana tá só serve pra pra vender né tá a gente precisa aplicar isso no mecanismo de projeto no método tá bom item 4 por exemplo análise da manutenção pós-obra opa peraí eu tenho mecanismos aí tá que que vão me gerar muita manutenção pra quem? pra usuário do artifício que é sempre esquecido né nunca o arquiteto pensa pô quem vai ocupar isso aí vai gastar fortunas na manutenção tá põe um elemento no telhado que simplesmente não tem como você chegar pra limpar esse elemento né tá aí a poeira no segundo mês já tá tudo sujo tá e pra você limpar aquilo ali é uma tragédia tá então isso é o é o pós-obra né a despesa o ônus que o o usuário vai ter pós-obra e por aí vai esse é um exemplo de uma ferramenta que vai nos ajudar num método de buscar uma arquitetura sistêmica tá um outro exemplo de ferramenta é o zoneamento climático ou melhor o zoneamento bioclimático tá então você pega um um edifício né e e e analisa esse edifício na etapa de estudo preliminar tá quais são as necessidades das regiões tá então eu crio zonas de climatização como nesse exemplo o roxo é a zona de climatização natural então aqueles ambientes eu consigo climatizar de forma natural são ambientes abertos que o vento entra e tal né a zona 2 que é a cor de rosa não é cor de rosa não é sal não o design de interiores é sal sal o sal é a zona de climatização artificial com split ali eu já vou eu não consigo naturalmente climatizar um auditório que precisa tá fechadinho por conta de conforto sonoro né tá até por conta de conforto visual também de repente sol entrando batendo eu não consigo ver slide né e tal sol batendo na fileira de cadeira as pessoas ficam incomodadas não dá certo então eu vou fechar esse auditório e vou colocar ali um ar-condicionado em split que gera menos barulho menos impacto e tal tá e a terceira zona é o que está em amarelinho é um híbrido né climatização artificial e natural com aberturas controladas então é aquele que você é o usuário interage e ele em determinados momentos ele pode deixar o ar entrar e o sol entrar e em outros determinados momentos ele fecha as anelas põe persiana e liga o ar-condicionado tá então essa é uma é uma outra ferramenta de projeto certo bom estamos chegando ao final aliás os exemplos já se foram eu não sei qual quanto tempo que a gente é é é bastante tempo estamos dentro do tempo nossa uma hora e 46 minutos passou assim maravilhosamente bem aproveitadas pra vocês também né e temos a a proposta para o futuro né então o que que eu que que eu posso oferecer pra vocês tá eu tenho um trabalho de difundir informação livre free free information tá eu tenho esse meu esse meu lema música de ideias pra melhorar o mundo é um canal no youtube que eu recém lancei eu já tenho tenho seis vídeos lá inclusive uma outra palestra que eu dei no tribunal de contas da União no TCU né e e no canal do youtube vocês fiquem livres eu vou fazer aqui minha minha como é que é 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 compartilhe clique no sininho pra receber notificações e inscreva-se no canal tá bom já deu meu é cara tá lá o é Mário Hermes vigiando vocês acham lá o meu canal tá e lá vocês vão ter diversos assuntos mas todos ligados à sustentabilidade tem um videozinho lá que eu que eu ensinei que eu ensino a fazer um um pomodoro pelati é a minha é a minha vocação pra comida italiana mas esse é esse é essa é a brincadeira o o objetivo realmente do canal é é a sustentabilidade e tem os cursos tá eu com uma série de cursos trabalhando uma velocidade assim não tão rápida quanto eu gostaria mas bastante bastante é é atuante alguns cursos vão ser free livres no canal tô preparando um curso sobre energia solar que é um curso não é técnico não é pra ensinar ninguém a instalar um sistema é a é o conceito da energia solar aplicado a diversos elementos da nossa vida certo esse vai estar é um vídeo é um curso free livre que vai estar lá no no youtube e tem outros cursos que vão ser colocados cursos mais longos né vão ser colocados nas plataformas de EAD então vocês acompanhem essa é a nossa essa é a nossa proposta para o futuro futuro aliás que já chegou é o que a gente tá começando o que eu tô começando a fazer tá e eu me preocupo muito eu me atenho muito a essa questão das parcerias né o que que nós podemos dar o que que nós podemos receber tá então eu dou informação pra vocês e vocês me dão feedback dessa informação e a gente juntos vai construindo né um 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 futuro um pouco mais sustentável com menos impacto né tem essa frase provérbio africano se quer ir rápido vai sozinho se quer ir longe vai em grupo e tem uma frase que eu gostaria de deixar como mensagem final pra vocês e que eu o que eu acredito acredito que podemos ter ambientes mais saudáveis que proporcionem grande qualidade de vida como fazer isso com uma arquitetura que traga conforto facilite as tarefas cotidianas e promova a saúde transformando as nossas casas e os edifícios é onde nós podemos começar é isso muito obrigado pela atenção e namastê tô aqui aberto às dúvidas desejo a todos paz e principalmente saúde muito obrigada Mário foi um prazer como sempre te ouvir a gente teve muitos comentários assim as pessoas interagindo na medida que você ia fazendo a apresentação falando da questão das síndromes né de como você de como o ambiente acaba ajudando né a a esse adoecimento físico emocional e motor das pessoas que a arquitetura pensada para o coletivo traz a sensação de pertencimento ao espaço que foi exatamente como você começou na verdade a sua palestra também falando da questão de ouvir quem está fazendo a obra né e para dar o sentido real de utilização isso ser um processo dialogado e também é importante levantar dados para fazer os projetos né para que que aquele prédio vai servir como ele vai acontecer o que vai acontecer ali dentro como é que as pessoas vão circular tudo isso tem que ser muito trabalhado em diálogo a questão das calçadas que você reforçou aqui realmente é assim acho que todo mundo tem alguma experiência de calçada é e da distância que às vezes assim as pessoas pensam no prédio mas não entendem que ali a continuação dele é que vai fazer ele acessível ou não né às vezes o primeiro obstáculo está do lado de fora da porta e algo que também é responsabilidade dos donos daquele daquele prédio enfim a questão aqui teve a Renata Souza falou que tem alguns cadeirantes que usam a barra né então assim eu entendi perfeitamente que você na sua explicação falou mas tem alguns que não usam então assim nem sempre a barra a solução algumas soluções precisam ser ainda mais detalhadas e para necessidades outras que às vezes a gente desconhece ou que as normas próprias desconhecem né e a gente disponibilizou o link do seu livro tanto aqui dentro do grupo no chat quanto também no chat do YouTube do Facebook já pode ir lá direto a fonte enfim deixa eu ver aqui e sendo de conhecimento público a relevância de construções sustentáveis que ainda vemos tantas obras residenciais comerciais sendo feitas sem tais preocupações o que falta o que falta na verdade é quem paga o consumidor exigir que sejam feitas tem obra que não vê nenhuma questão de sustentabilidade as pessoas continuam comprando mesmo assim e não e não cobrando que isso seja feito enquanto a gente tem normas no próprio estado do Rio de Janeiro várias leis obrigam a ter recolhimento de água da chuva e uma série de questões para os prédios mas isso simplesmente muitas vezes é ignorado e no final das contas as pessoas continuam consumindo aquele cachotinho sem nenhuma nenhum olhar para quanto aquilo ali impacta na qualidade de vida delas que foi muito que a gente falou aqui no nosso encontro e eu queria te fazer uma pergunta porque a gente fala muito aqui nesse processo da arquitetura de construir de tirar do zero uma possibilidade de fazer algo melhor mas o desafio muitas vezes nos órgãos públicos e aí a gente está aí eu estou puxando um pouco também até para o próprio desafio do prédio da Assembleia Legislativa é pegar uma construção que já está lá que foi construída num outro tempo em que essa preocupação não fazia parte de nenhuma de nenhuma forma do dia a dia da construção não tinha tanta norma assim para seguir e aí adaptar esses prédios é um desafio a mais o Senado Federal por acaso passou por isso quer dizer uma série de coisas já avançaram lá e eu convido a todos aqui para se puderem acessar porque não é só a gente está falando aqui da construção sustentável da acessibilidade dos prédios e é interessante o quanto nessa discussão da acessibilidade também entra informação também entra a própria atitude das pessoas e o quanto precisa ser trabalhado e o Senado tem muito material muita referência interessante principalmente para os legislativos para poderem olhar outras ações que são feitas internamente buscando esse passeio por todos os espaços tudo que você precisa na verdade se sensibilizar ter contato para poder gerar mudança então assim a gente vai ter oportunidade aqui de ouvir outras palestras mas eu acho importante deixar aqui como referência para vocês e voltando ao Mário fazer essa pergunta Mário qual é o desafio acho que é um desafio até às vezes a mais de você olhar algo que já está ali colocado e aí você precisar adaptar algo que nem sempre vai poder responder de forma tão fácil a essa adaptação queria que você contasse um pouquinho da tua experiência olha o seu ponto ele é interessante mas você já pensou que pode ser o contrário né pode ser mais fácil por quê? porque você já tem as pessoas ali você já tem as pessoas usando então é conversar com as pessoas então você é o gestor que vai começar a resolver o problema espacial daquela instituição daquele prédio que já está construindo primeira coisa você tem que ouvir as pessoas então você vai fazer entrevistas você vai anotar todos os pontos você vai agrupar você vai fazer um levantamento estatístico tá pra determinar se aquela reclamação aquela aquela dificuldade ela é uma anomalia ou se estatisticamente ela é algo que precisa ser considerado tá por que isso? porque se ela é uma anomalia ela você vai você vai atingir 0,1% dos dos ocupantes você passa a a ver que aquilo que a pessoa está reclamando está falando é um luxuzinho dela é uma coisinha que não tem a ver já estatisticamente você você vê que isso está atingindo 1%, 2%, 5%, 10% da população daquele edifício ou seja opa peraí é uma população que realmente é um percentual que realmente faz diferença então escuta as pessoas faz a estatística e monta por exemplo uma matriz daquela certo por que a partir da carência a partir da dificuldade que surgiu na reclamação você tem o que incomoda o que atrapalha e aí você vai buscar soluções tá você vai buscar soluções e aí que entra o trabalho da pesquisa do arquiteto que é para cada problema você ter a solução ideal você ter a solução mais correta então já tem aí quatro passos você escuta as pessoas você faz o levantamento estatístico você seleciona o que é realmente significatismo significativo transforma isso no amatriz e vai buscar a solução para cada uma dessas coisas para cada um desses problemas não existe dificuldade né existe existe a forma de resolver o problema certo e ouvir as pessoas eu acho que está na fonte disso é o básico a gente tem aqui alguns estudantes aqui na nossa sala do zoom queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta estou também pessoal quem está na tanto no facebook quanto no youtube quiser fazer também alguma pergunta a gente está está aqui aberto a ver é só é só vocês levantarem a mãozinha aí pelo pelo próprio ou aparecer no vídeo e falar Anderson eu queria saber qual a dificuldade que existe para a implantação desses sistemas no Rio de Janeiro no estado porque é um espaço público tudo o que o senhor falou aí como é difícil essa mudança é uma mentalidade nova o que seria isso é o é a mudança de paradigma viu Anderson é como a gente vê não adianta muita gente que está ligado a questão de 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 fazer fazer o público seja ele qualquer coisa ou prédio ou compras coloca dificuldade na lei aquela que eu já citei várias vezes bom não existe não existe dificuldade na lei e eu falo isso com bastante propriedade porque eu construí um prédiozinho lá em Brasília aqui em Brasília né um prédio modelo que é o viveiro do Senado Federal um projeto do qual participei da concepção em que eu usei a lei a meu favor tá o que está dizendo tudo tudo é facilmente facilmente transposto para uma uma outra realidade o que que precisou precisou só eu querer então hoje a gente por exemplo tem o o RDC né regime diferenciado de contratação uma série de facilidades aí para para contratar e tal e mais coisas que não que não tem na 8666 tem agora no RDC tá mas isso nada vai mudar se o gestor ele realmente é mudar a sua atitude tá vou dar um exemplo tá um exemplo prático simples e resolve toda a questão chama-se concurso público de projeto de arquitetura tava conversando com a Geisa aqui antes de começar a palestra tá essa é a solução pra RDC pra 8666 pra qualquer pra grandes pra pequenos pra qualquer situação certo você faz um concurso tá qual é a vantagem do concurso? é uma vantagem muito grande financeira porque é você que vai estipular quanto que você vai pagar por aquele projeto é claro que não pode ser abaixo das das tabelas e né que que normalmente se define tá e você vai poder escolher entre várias propostas aquela que melhor lhe atende tá isso é bom pra quem contrata isso é bom pra quem faz tá os arquitetos adoram participar de concursos porque é uma democratização ele sabe que se ele fizer uma proposta ele tem condição até pegar um segundo terceiro lugar e ganhar um dinheirinho que já remunera o trabalho que ele teve uma menção honrosa e tal vai por aí então por que que a mentalidade por que que isso essa solução eu tô te falando uma solução uma de várias uma de inúmeras por que que essa solução não agrada essa solução não agrada porque você sabe bem que sabe porque né não precisa eu tá explicitando não tem como você ganhar um amazinho ali num concurso tá tá tudo público explicitado né tá e é essa nossa mentalidade de que não tem como você ajudar um amigo que tem um escritório né ou ajudar o seu parente lá que que quer fazer o projeto ou que quer pegar a obra e tal então a solução é essa é uma das soluções mas pra isso um sujeito um gestor é decidir fazer um concurso público tá pra escolher um projeto ele precisa mudar a mentalidade dele né e aí a gente tem que dar um jeito de colocar nesses cargos as pessoas que que pensam com essa maneira é o único jeito tá o coletivo o coletivo tem que tem que pressionar no sentido de que esses essas figuras chaves precisam mudar sua atitude tá em relação as questões da sustentabilidade do dinheiro público e do que nós tratamos hoje aqui da saúde dos edifícios Mário se você me permitir até complementar Anderson tem uma questão importante também que é justamente o acesso à informação né tudo que a gente tá conversando aqui é aprendido de forma difusa nos cursos de uma maneira geral e o conhecimento da sustentabilidade é um conhecimento transversal ele tá em diversas em diversas matérias não existe uma caixinha vou te dar uma aula de sustentabilidade tá aqui o pacotinho pronto então assim tá muito no olhar e educar o olhar pra isso não é uma tarefa fácil não tá claro ainda pra todo mundo sabe então é um processo que a gente precisa fazer alimentar e fazer crescer pra que a gente não dependa das pessoas terem ao ter uma experiência possam mudar o seu olhar né porque a empatia se a gente for tentar resolver todos os problemas do mundo com empatia a gente vai precisar encontrar todos os milhares de tipos de pessoas pra poder desenvolver essa proposta na verdade não é isso né que você tem que desenvolver um olhar mais crítico mais sensível também às diferenças que existem na sociedade mas também trabalhar o conhecimento a respeito disso então assim trazer as pessoas que estão na ponta que já estão experienciando que já aprenderam no processo que podem também compartilhar suas experiências é um pouco o caminho que a gente vem buscando fazer porque enfim não dá pra deixar cada um ir aprendendo e vamos lá depois a gente reúne tudo isso e também lançar desafios quer dizer a partir do momento que a gente sabe um pouquinho mais sobre aquele determinado aquela determinada matéria né e aí eu tô tratando como matéria só porque eu tô falando em relação à liberdade como é que a gente faz pra incorporar aquilo na nossa prática no nosso dia a dia no que a gente tá fazendo é uma das coisas que são incontroláveis aqui no processo é é justamente o que você pode fazer com o conhecimento que você adquire né então na primeira palestra a gente resolveu estimulados também pela diretoria geral da casa é transformar é essas palestras de acessibilidade numa série então a gente vai ter vários encontros falando sobre essa temática é na primeira no primeiro encontro assim que a gente convidou a Gabriela é ela falou sobre acessibilidade comunicacional eu sou eu sou jornalista de formação né e eu tenho uma equipe basicamente que a gente trabalha comunicação e eu falei gente o que a gente pode fazer com tudo isso que ela falou aí que a gente não tá fazendo sabe que a gente tá a uma distância que a gente não incorporou e aí assim a gente vai buscar os modelos vai transformar aquilo em algo que a gente tá levando pra frente então assim eu acho que é um é um pouco o exercício de não ficar tão ter uma postura ativa em relação ao que a gente tá tendo de contato com informações e conhecimentos os mais variados né eu acho que a solução pra esse novo normal que não tem nada de normal se a gente não mudar de atitude né se a gente não ter não tiver de fato refletido em todos sobre todos os aspectos o que que a pandemia trouxe pra nossa vida pra realidade nossa e dos outros com quem a gente vive convive enfim pro planeta terra vai passar em brancas nuvens sabe a gente vai continuar fazendo as coisas do jeito que a gente fez antes e enfim eu 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 acho que poder estar aqui com o Mário com vocês é e compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente das pessoas que estão na prática fazendo acontecer essas mudanças né que são pequenas são sutis é se a gente olhar na dimensão às vezes é é um pontinho ali né de luz que a gente encontra mas precisa tornar isso mais evidente precisa trazer pra um grupo maior precisa ver como é que a gente interage com isso né e faz essas coisas de fato fala assim pô ele deu uma ideia legal isso aqui que eu achava que funcionava é talvez não funcione tanto assim e aí a gente vai né enfim ajudando aí a repercutir o que esses conhecimentos e essas experiências saindo um pouquinho mas saindo e voltando interessante é isso é discutir é uma coisa que você falou muito interessante sobre não ter uma fórmula pra resolver né não tem uma fórmula mas tem um mecanismo tá e o mecanismo começa com a vontade de fazer por exemplo nós estamos vivenciando um processo não no Brasil o Brasil tá de fora desse processo esse processo tá acontecendo na Europa que é a eliminação dos automóveis a combustível tá então eu estou acompanhando essas notícias inclusive estou começando a fazer uma coleção pra mostrar como isso está se evoluindo né tá e que a gente vê que são são inúmeros fatores que podem e vão contribuir pra que isso aconteça tá mas começa com o governo deu um incentivo de 7 mil 8 mil euros foi Alemanha né tá e já tem outros países dando ou seja dá dá pro sujeito né você que vai comprar um carro elétrico deposita aí na sua conta 8 mil euros 7 mil euros tá pra você comprar um carro elétrico tá por quê porque ele sabe que todo um processo que aquele aquele ar contaminado tá gerando de prejuízo à sociedade ao país e ao planeta é muito maior do que esses esses 8 mil então é uma uma cadeia de soluções agora inicia aí e os outros fatores enormes então começa a concorrência já saiu a notícia do carro elétrico polonês polônia não sabia é uma tem grandes montadoras na polônia e já tá com um carrinho lá certo pra concorrer com com os os poderosos lá uma marca polonesa tá e aí você vai criando a concorrência e tal vai estimulando vai estimulando isso aconteceu também primeiro eu não acompanhei como tô acompanhando com a questão do carro mas aconteceu com a energia solar geração de energia solar né alemanha também na década de 1980 1990 investiu pesado nessa questão e dando e dando subsídio pagando instalação fazendo com que a energia que você gerava na sua casa paga mais do que você paga pela da concessionária ou seja a sua energia que você gera era mais cara e eles sabem disso e te remuneram isso de maneira diferente certo e foi tudo que a energia tá indo pra ser a principal matriz energética desses países agora precisa ter essa mudança de consciência o mercado o consumo tudo isso estimula que se vire o olhar pra essas questões quando você fala por exemplo da decisão da Alemanha isso tem a ver também com desenvolvimento científico com a possibilidade deles terem carros e poderem deles fazerem novos carros e poderem competir no mercado porque eles já vão desenvolver escala e testar em massa a partir do momento que eles estão estimulando então assim é virar às vezes a gente fala assim do papel do governo mas é um leme às vezes é assim a gente está falando do Titanic virar esse barco é difícil mas você ir ajustando o leme você ir ajustando lá a rota pra essa direção a gente consegue ganhos assim em escala muito grandes então assim também compartilhar experiências do setor público nessa questão é muito importante porque a gente também começa a falar de uma perspectiva diferente que eu acho que a gente que vale somar aqui que é do exemplo então assim na medida que a gente consegue comunicar pro cidadão que está interagindo com aquele prédio com as funções que ele vai buscar e as ações que ele vai buscar naquele prédio e ele entende que ali tem uma série de coisas que estão ajudando nesse atendimento principalmente conforto térmico e tem todos os outros demais que você citou aqui a gente começa a criar experiências que tornam as pessoas mais críticas elas começam a perceber o que do ambiente está me ajudando ou não me ajudando a ter uma vida uma atitude mais saudável mais sustentável então assim tem um caminho grande aí aquela foto que você mostrou do desafio é bem esse mesmo você olhar assim para chegar lá na montanha dá trabalho mas é o que a gente precisa começar a fazer e exercitar a cada momento então Mário muito obrigada de novo por ter aceitado esse convite para a gente foi o máximo ter acesso a tanto conhecimento acho que foram momentos que passaram voando assim por tanta coisa que você trouxe aí para a gente pensar e enfim tentar colar aí no nosso dia a dia percebendo o que a gente pode também absorver da arquitetura de como a arquitetura tem uma contribuição importante também para pensar a saúde dos prédios a sustentabilidade enfim então foi foi bastante interessante muito obrigada por você ter aceito aí o convite e reiterar aí a gente deixou o link da publicação do Mário se vocês quiserem assim peguem lá acessem porque vale a pena eu acho que é uma boa referência também para pensar a sua perspectiva das construções públicas o que a gente pode o que a gente tem que olhar para poder perseguir essa questão da saúde do conforto e da acessibilidade bom boa tarde a todos obrigado Gênesa obrigado a todo mundo da Leste obrigado a equipe um abraço obrigado Obrigado.